A inteligência artificial é uma tecnologia nem tão nova, mas nos últimos anos vem sendo cada vez mais utilizada. No programa de hoje vamos saber mais sobre onde ela está presente em nosso dia a dia, os desafios e o que esperar para os próximos anos. O Santa Inovação está começando agora, aqui pela TVA. Fique com a gente! Como estamos no uso da inteligência artificial pelo mundo e aqui em Santa Catarina? Uma das ferramentas talvez mais populares quando se fala em inteligência artificial é o ChatGPT, mas ele é um exemplo de ferramenta e possibilidades dessas tecnologias usadas em muitos setores em Santa Catarina, como agricultura, indústria e saúde. No programa de hoje vamos falar sobre de que forma a inteligência artificial já faz parte das nossas vidas e o que é importante saber sobre essa inteligência. Para falar sobre o tema recebemos aqui de maneira remota o Túlio Duarte, ele que é vice-presidente de ecossistema da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e também diretor da Harbour, Inteligência Industrial em Santa Catarina. Túlio, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado, Felipe. É um prazer participar do programa. Perfeito. Túlio, vamos começar já trazendo aí para a gente, para quem nos assiste, um pouco do histórico da inteligência artificial, até para a gente se situar aqui nesse bate-papo, até porque não é nenhuma novidade, mas se fala muito hoje em dia em inteligência artificial. Perfeito, se fala muito. E como você bem disse, Felipe, não é uma tecnologia que nasceu ontem, ela nasceu lá, fui cunhada, esse termo lá em 1956, pelo pessoal da Universidade de Dartmouth, o John McCarthy, e desde então ela teve altos e baixos, que se chama de verões e invernos. Verões significa muito investimento na tecnologia, até que se viu que se chegou no limite, parou-se um pouco os investimentos e elas voltam mais fortes em determinados momentos, conforme a tecnologia avança. Desse período todo, a gente tem alguns marcos, algumas coisas que eu acho bem interessantes. Por exemplo, começando em 1956, logo a definição de inteligência... No começo era para dizer que o computador devia ser inteligente, uma definição muito genérica. Depois se pensou em algo que... Uma inteligência computacional que ela é baseada em agentes que pensam no ambiente que ela está, ou seja, no contexto, ou seja, ela já começa a interagir com uma inteligência e perceber algumas coisas fora do ambiente, maior do que o ambiente que ela está inserida, que a gente chama de percepção, contexto. Depois a gente começou a ver aplicações práticas, como computador vencendo jogo de xadrez, computador ganhando desafios do Jeopardy, que foi um marco. E aí a gente começou a ver ela no nosso dia a dia, através de algoritmos, de aplicações que a gente usa no dia a dia para colocar um efeito na tela, para chegar mais rápido no trabalho através de aplicativos que monitoram o trânsito. E hoje, eu acho que hoje a gente tem um... Desde 2020, desde que foi lançada o que a gente chama de LLMs, que é o Chat EPT, foi lançado, acho que houve uma virada ali, uma virada no entendimento da capacidade de como esse tipo de inteligência artificial, que é um tipo específico, pode afetar o trabalho, a vida de todos no dia a dia. Então, esses são alguns pontos importantes da evolução da inteligência artificial. Perfeito. Então, mesmo antes da existência da internet, já se falava e já se aplicava a questão da inteligência artificial. Então, a gente pensa que caminha junto com a internet, mas não só a internet, como na época dos hardwares ali, já era utilizado também. Sim, eu gosto do ser humano, da inteligência humana, porque a inteligência humana gosta de pensar grande, sonhar alta. E já sim, já se pensava em um momento onde existiria uma inteligência que poderia ser comparável ou equiparável à inteligência humana, que se chamou de inteligência artificial. E, desde então, que se pensou que isso poderia ser possível, já se começou a trabalhar nesse tema. E a evolução é muito rápida. Se a gente parar para pensar, são 70 anos. Olha a idade da humanidade e a idade do mundo, como esse assunto, desde o momento que se começou a pensar, como ele evoluiu ao longo do tempo, de maneira muito rápida, a ponto de nos afetar já hoje no dia a dia. Afetar positivamente, tá? Também tem questões negativas, mas afetar positivamente é o principal motivo dela existir, né? E para quem não está muito familiarizado com o tema, Túlio, no nosso dia a dia, como você bem colocou, já tem ali as aplicações e muita gente nem percebe que está utilizando. Ah, eu não uso inteligência artificial, mas já está usando e nem sabe que está usando. Que exemplos que a gente pode dar do dia a dia, assim, que são bem simples, né? Desde smartphones ou compras, que a inteligência artificial já se aplica. Isso é, realmente, ela já está permeando a nossa vida, assim, a gente perceber, porque a inteligência artificial, geralmente, ela vem embutida em alguma coisa. Isso é uma coisa bem importante. Então, por exemplo, quando a gente vai usar no celular um aplicativo de um banco e o banco pede lá um reconhecimento de padrão, que é a imagem, o rosto ou o digital, ali já se está aplicando algum tipo de técnica de inteligência artificial para ter certeza que a pessoa, porque a gente muda. Se é um reconhecimento do rosto, hoje a gente está de barba, amanhã está sem barba, hoje está sem óculos, amanhã está com machucado, amanhã está sem machucado. Então, quer dizer, o rosto não é uma imagem fixa. E mesmo assim, sem você ter que ficar fazendo cadastro toda hora do mesmo rosto, ela continua funcionando. Ou seja, ali é um uso clássico de que já está no nosso dia a dia. A gente pode falar outras, desde a aplicação para a gente chegar mais rápido nos lugares através dos aplicativos de trânsito, pode falar também de quando a gente está fazendo como a gente está fazendo aqui uma entrevista de maneira virtual, meu fundo aqui poderia estar desfocado sem a minha imagem estar desfocada. Quando a gente tira uma fotografia, a maior parte dos smartphones já estão aplicando alguns tipos de filtro para que as imagens fiquem, as fotos fiquem cada vez mais belas. Então, ela já está permeando o nosso dia a dia, todos os dias, sem a gente perceber. Se até o filtro da rede social é uma inteligência artificial, eu posso arriscar e dizer que mais de 90% da população brasileira já utilizou inteligência artificial no seu dia a dia. Quem não gosta de sair bonito na foto, né? É verdade, verdade. Já no mercado de trabalho, Túlio, muitos setores se beneficiaram também com a utilização. Você citou também ali em uma de suas respostas a questão do chat GPT, essa inteligência que aprende através do que a gente vai alimentando a ferramenta. Setores como marketing, a própria indústria, conseguem, em funções que o ser humano, de repente, precisa repetir alguns procedimentos, alguns processos, que a inteligência artificial já facilita e deixa o processo mais rápido também. Perfeito. Esse tipo de inteligência artificial é o que, acho que nesse momento, está no ponto central do debate, da curiosidade das pessoas. O chat GPT é uma marca da Open AI. Ela é baseada numa tecnologia de GPT, da inteligência artificial LLM, que ela é capaz de gerar. É uma inteligência artificial que a gente chama de generativa. Ela gera conteúdo. Como ela é capaz de gerar conteúdo, ela vai se basear em dados de treinamento que ela teve. Então, ela foi treinada lá com mais de 170 bilhões de parâmetros, que são as palavras, de maneira que toda vez que ela escreve uma palavra dentro de um contexto, ela tenta adivinhar qual é a melhor palavra ou o melhor conteúdo para vir logo o seguinte. E assim ela vai gerando um texto que, para a gente, que está do outro lado da telinha, a gente acha que é uma pessoa escrevendo. Então, faz muito sentido aquele texto. E, geralmente, o que se pode dizer hoje é que esses textos são tão bons. Não só os textos, mas imagens, músicas. Ele é generativa de gerar diversos tipos de conteúdo. Eles são tão bons que, muitas vezes, a gente usa quando a gente, principalmente, a gente tem um conhecimento leigo sobre um assunto, ou que é uma agilidade para escrever algum texto, elas já são bem bacanas, bem interessantes para se gerar esse conteúdo por nós e a gente, em seguida, faz a revisão. Então, no geral, Felipe, quando a gente tem um assunto onde a gente é mediano para baixo, a gente pode, sim, utilizar uma ferramenta de agenerativa, como o ChatGPT, para trazer aquele conhecimento onde a gente não é muito bom. E aquele conhecimento, claro, ele tem que ser validado, é bom ser revisado, porque, como ela gera esse conteúdo, ela pode, e essa geração é feita por probabilidade, ela pode gerar um conteúdo que não é bem perfeito. Por isso que é importante revisar. Mas, geralmente, o que ela traz é um conhecimento mediano, conhecimento médio. Então, quando a gente não é muito bom no assunto, quando a gente está com muita tarefa para fazer, pode pedir ajuda para ela, que ela vai conseguir gerar um conhecimento no nível mediano ou conseguir fazer uma tarefa que, para a gente, é muito mecânica já, muito fácil. Assim que surgiu essa questão do ChatGPT, que popularizou, aqui no Santo Inovação mesmo, a gente fez algumas entrevistas e abordou o tema, e se dizia, na época, que tinha um limite de dados que estavam disponíveis até determinado ano e que, dali, ela buscava as informações, fazia o cruzamento de dados e tudo mais. Você falou da questão da IA generativa também, e houve uma discussão recente, principalmente na questão dos produtos, das redes sociais da meta sobre a utilização de dados públicos dos usuários para que alimentasse essa ferramenta de IA generativa também. Até abriram uma possibilidade do usuário ir lá e falar que não quer que utilize os seus dados e tudo mais, mas até que, se sabe, já estavam utilizando esses dados e tudo mais. Você que acompanha mais de perto aí, né, Túlio, como é que você enxerga toda essa questão da utilização de dados? E se já foi atualizada essa questão das informações disponíveis na rede de buscas para que alimente com essas informações cada vez que a gente digita ali algum comando? Eu costumo fazer uma analogia que o conteúdo que é gerado é como uma plantação. Se você tem um insumo muito bom, terra, insumos químicos, sementes boas, você vai gerar uma boa árvore, vai gerar uma boa planta. Você não sabe como ela vai sair, você sabe que vai sair boa. E a hora que ela sair, você vai ver quantos galhos tem, quantos frutos ela dá. No caso da inteligência artificial, esse insumo são os dados. Então é importante ter dados consistentes, confiáveis, contextualizados e assim por diante. E onde é que estão esses dados? Estão em conhecimento técnico, livros que já estão digitalizados, artigos, mas também estão na vida social, ou seja, nas redes sociais. E sim, no começo, começou-se a verificar que as IAs estavam sendo treinadas com base nesse tipo de informação. E, claro, isso despertou em governos na Europa o AI Act, que é o Ato de Regulamentação da Inteligência Artificial. O próprio Brasil também tem um PL que está em discussão sobre esse tema, justamente para começar a entender, verificar e colocar alguns freios em algumas coisas que podem não ser bacanas nesse processo como um todo, principalmente do ponto de vista comercial. De maneira geral, as próprias empresas têm corrido atrás de buscar fontes de informações públicas, conhecimentos públicos, para fazer os seus treinamentos, ou, ao menos, com consentimento, porque se não fizer por bem, vai fazer por lei, vai fazer por força de lei. Então, isso já, na minha opinião, é um tema que talvez possa ter começado mal, mas acho que já está se encaixando. Como tudo na vida, é uma tecnologia nova, ela vai ter altos e baixos para lá e para cá até se ajeitar e ficar de acordo com que seja bom para todo mundo. Mas não existe nenhum tipo de risco na utilização desses dados públicos? Estou falando de nós, pessoas comuns, que não queiram utilizar a Inteligência Artificial, mas que querem analisar um pouco antes ainda de ceder os seus dados, suas fotos, a sua voz. E, às vezes, a gente aceita os termos e não lê muito direito também. E como vai ser utilizado isso futuramente? Dá um certo receio. Na sua visão, não teria nenhum tipo de risco? Não, tem. A gente tem que... Tem que, sim. Toda vez que a gente... Isso, para qualquer tecnologia, não é exclusiva para a Inteligência Artificial. Toda vez que a gente está lidando com uma nova tecnologia, é importante entender como ela funcionava. Eu vou fazer outra analogia, tá? O WhatsApp já é uma tecnologia que todo mundo usa. E a gente sabe que tem risco. Tem risco de golpe lá e não é pouco. Muita gente já caiu. Por quê? Porque não entendeu o modelo ali de funcionamento, que a pessoa pode se passar por outra pessoa, só basta colocar a foto e assim por diante. No caso da Inteligência Artificial, é a mesma coisa. É importante que as pessoas, quando comecem a utilizar, entendam cada vez melhor como ela funciona. Que ela tem, por exemplo, um viés de treinamento. O meu sócio aqui, o Paulo, né? Meu mentor sócio e fundador aqui da empresa, da Harvard, ele gosta sempre de citar um exemplo, que no chat GPT ele foi lá e pediu assim, me dê em uma palavra o melhor jogador do mundo. Ela vem lá, Pelé. Em seguida, ele escreve assim, soy argentino, diga-me novamente. Ele escreve em espanhol. E aí vem Maradona. Então, quer dizer, esse é um viés de treinamento dentro do contexto. Então, saber que existem esses tipos de nuances, e aí sim, saber como utilizar ela bem, é importante. Então, por exemplo, no chat GPT, na versão pública dele, quando você sobe um dado seu, imagina que você tem uma planilha de controle financeiro de todos os seus gastos. Você não quer que ninguém tenha acesso, não porque tem alguma coisa errada, mas porque aí você tem o direito de não querer que isso, as pessoas vejam e até julguem. É, se preservar. Então, a partir do momento que você joga para o chat GPT, sem marcar lá a opção de não utilizar aquele dado para retreinamento, para conhecimento da ferramenta, você está aceitando um termo de que você está contribuindo com o aperfeiçoamento da ferramenta com base nos seus dados. Então, sempre que for utilizar, é importante sim ler, entender, pegar pessoas que já estão usando, que já entendem melhor, assistir, como a gente está fazendo aqui a reportagem, vídeos, ou buscar entidades que estão trabalhando o tema, como a Associação Catarinense de Tecnologia, para cada vez mais entender e fugir desses possíveis riscos que existem aí, dos riscos que existem inerentes ao processo da adoção dessa tecnologia. Então, sim, um cuidado da pessoa ao utilizar, não só para os seus próprios dados, jogar na inteligência artificial, e também o cuidado maior é pegar o resultado dela e passar adiante, seja para tomar uma decisão, seja para entregar um trabalho. Hoje, o que a gente diz é o seguinte, tudo que a inteligência generativa faz, ela tem que passar por um crivo humano, uma revisão, para a gente tomar responsabilidade daquilo que a gente está passando adiante. Isso não vale só pela inteligência generativa, vale, por exemplo, para os carros autônomos lá que estão sendo criados. Hoje, a responsabilidade, embora é o carro autônomo, o carro que dirige sozinho, que está fazendo esse processo, dirigir sozinho, a responsabilidade para o acidente é do motorista. Por quê? Porque ele tem, sim, uma instrução de estar atento ao volante, embora ele não esteja agindo no volante. Então, esse tipo de cuidado é importante para evitar vários tipos de risco, risco de dados errados, risco de causar um dano por causa da inteligência artificial, e assim por diante. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação. Hoje, estamos recebendo o Túlio Duarte, que é vice-presidente de ecossistema da CATE, Associação Catarinense de Tecnologia, e o assunto é a utilização da inteligência artificial, a IA, no dia a dia das pessoas. Então, não saia daí, voltamos já já com o programa Santa Inovação aqui na TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, recebendo hoje o Túlio Duarte da ACAT, e o tema Inteligência Artificial no dia a dia. E além de ter a inteligência artificial no dia a dia das pessoas, a indústria também se beneficia disso, né, Túlio? Vejo aí atrás de você, transformando aí, através da inteligência, a indústria, né? Então, o dia a dia na indústria como ninguém. Traz para a gente como é que a indústria catarinense se beneficia dessa inteligência também. É, essa frase aqui é o propósito da empresa, a gente crava na parede, né, porque a gente está, eu estou aqui numa sala de reuniões, né, e é sempre bom a gente ter em mente o que fazer com a inteligência, né? E a inteligência é para transformar, claro, para o bem da indústria, em prol da competitividade. Falando de inteligência da indústria, né, a inteligência artificial tem dois aspectos, Felipe, da porteira para dentro, ou seja, dentro dos seus processos produtivos, a inteligência artificial está lá para detectar perda, evitar quebra de máquina, evitar problemas de qualidade, monitorar a segurança dos colaboradores, né, a indústria é um ambiente de risco, né, então todos esses problemas que acontecem na indústria, né, podem ser tratados, sim, já com soluções de inteligência artificial. Agora, falando um pouco de mim, né, onde eu trabalho melhor, onde a minha empresa trabalha fornecendo soluções de tecnologia para chão de fábrica. No nosso caso, e não só da hardware, mas no caso da indústria, hoje, é bem comum sistemas que verificam a qualidade, inspecionam a qualidade alimentar, não só a qualidade alimentar do ponto de vista de risco, se aquela matéria-prima foi feita de maneira correta, se a mistura que foi feita de alimentos está correta, se a validade está certa, se a temperatura foi ao longo do tempo correta, mas também da qualidade do ponto de vista até de aspecto físico. Um sistema de visão, um sistema que a gente pode fazer, que a gente já fez aqui, pode contar a quantidade de gotas de chocolate num cookie, de maneira que a hora que a pessoa compra o cookie de chocolate, vai estar lá recebendo de maneira padronizada industrial, um cookie dentro daquilo que é esperado, mais parecido com o que está ou até igual que está na embalagem. Do ponto de vista de segurança também de produtos, a gente pode cuidar com sistemas de visão e eles têm muita aplicabilidade na indústria para evitar problemas de qualidade, então você receber um produto riscado, um produto quebrado, um produto com defeito, com uma peça faltando dentro da caixa, vai montar lá o produto, está faltando justamente aquela peça que faz o produto funcionar. Então, tudo isso sim, a inteligência artificial pode ser utilizada. Dentro da CATE, a gente tem um grupo chamado Vertical Manufatura, que são as empresas que têm soluções de tecnologia para a indústria e muitas das empresas que estão nesse grupo estão desenvolvendo sistemas inteligentes para a porteira para dentro. Então, existe sim, por exemplo, um sistema baseado em inteligência artificial que prevê a hora que uma máquina vai quebrar. então se você consegue prever, você consegue se planejar e além de não quebrar na hora errada, você ainda consegue fazer o serviço de manutenção com segurança, porque muitas vezes um acidente de trabalho acontece porque a máquina quebrou na hora errada e o manutentor se coloca numa posição de pressão para voltar ela a operar dentro de um prazo bem curto. Então, prevenção a falhas, é comparação de gastos de energia, ou seja, para que a indústria gaste energia nos horários melhores para ela do ponto de vista de custo, mas também do ponto de vista que gaste a energia para produzir o máximo possível guardando energia e isso em total conexão com temas de ESG, por exemplo. Eu já comentei a visão industrial, eu vou comentar um último aspecto que é muito importante, que é na melhoria do processo produtivo, detectar onde estão as perdas e conseguir gerar conhecimento para prover, para que as pessoas possam, os colaboradores, os próprios operadores, os gestores de produção possam saber, olha, nesses casos aqui já é a terceira vez que está acontecendo essa situação de perda, se você fizer determinado ajuste na máquina, ela volta a funcionar na sua melhor eficiência e assim você consegue ser competitivo. Então, todo esse aspecto do ponto de vista de porteira para dentro é onde se pode utilizar a inteligência artificial para ser mais competitivo. Dar porteira para fora significa colocar a inteligência artificial nos produtos para que a empresa ganhe competitividade oferecendo um produto mais bacana. Uma TV, por exemplo, que percebe que você apagou a luz e talvez possa diminuir a luminosidade um pouco para que você não fique irritado vendo um filme. Então, isso aqui a gente chama de produto inteligente e eles já estão saindo com inteligência artificial. Não só na produção, mas como também na usabilidade de quem vai consumir esse produto também. Isso mesmo, faz o monitoramento do uso para que o produto seja utilizado. Por exemplo, a geladeira. Tem geladeira que está saindo com filtro de água. Então, a geladeira inteligente está monitorando a utilização do filtro para que você possa não apenas perceber que o seu filtro já passou da validade, mas também que você... Às vezes a gente sabe, mas não toma nenhuma ação. Se você sabe e não toma nenhuma ação, você começa a tomar, beber uma água de baixa qualidade. ela pode sim já oferecer para você, para o próprio fabricante, a informação de que você precisa enviar para a sua casa ou te acionar a compra ou te dar um desconto para que você faça essa troca de maneira mais rápida, te dê incentivos, por exemplo, para que troque esse filtro de maneira mais rápida. É um exemplo de produtos inteligentes que tem tudo a ver com competitividade, porque se a geladeira inteligente custa 100, a geladeira sem inteligência já não custa mais 100, ela tem que custar, vai custar mais para baixo, vai custar 90, 80, 50 e assim por diante. Então, existem esses dois aspectos, na manufatura e no que a empresa fornece, do ponto de vista de produto melhor e da conexão dela com o consumidor no uso desse produto. E o que vocês enxergam para os próximos cinco anos quando a gente fala do futuro do setor industrial utilizando da tecnologia e a inteligência artificial já se vislumbra algo diferente ou matura o que já vem sendo aplicado mesmo? Não, se vislumbra bastante novidade do ponto de vista de nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial principalmente, primeiro os ganhos produtivos, tá? Dificilmente uma empresa vai avançar em ganhos produtivos sem a adoção desse tipo de tecnologia. A gente está falando já da faixa de 30, 40% ao ano. A gente tem um caso no nosso estado, no estado de Santa Catarina, uma empresa de aromas, ela fez uma divulgação pública de ganhos na faixa de 30, 40%, e a gente está falando de milhões de reais, mais de 20 milhões de reais, 30 milhões, eu não me lembro bem o número, porque ela começou a aplicar inteligência artificial no monitoramento de estoque, no monitoramento de estoque, porque ela faz aroma e ela sabe que quando chove determinado aroma de sorvete, no caso, de picolé, não vende muito e ela começou a se conectar com o seu consumidor, com o seu cliente que faz o picolé e fala, não compra tanto aroma que vai vencer aí e claro, o cliente ele paga melhor, paga melhor para esse tipo de empresa. E quando a gente fala de inteligência artificial, né, Túlio, não tem como voltar no tema do bloco anterior que a gente passou por cima, assim, mais na questão do usuário, da questão ética envolvida também, né? Aqui em Santa Catarina a preocupação nesse sentido, você falando agora como a CATE, a Associação Catarinense de Tecnologia, né? É uma preocupação do ecossistema aqui em Santa Catarina também? Sim, é uma preocupação muito grande de todo mundo, tá? Até para não matar as iniciativas e a tecnologia no nascimento, né? Se esse risco não for gerenciado, não for mapeado, não for discutido, é claro, vem uma ação muito forte, ao contrário, de querer bloquear. Então sim, tá aí, que tipo de riscos que a gente está falando, Que tipo de problemas éticos? Propriedade intelectual, por exemplo, né? Então, utilizar, por exemplo, como você bem citou, Felipe, a sua voz, você aplica ela numa inteligência artificial, ela passa a fazer parte do banco de vozes da inteligência artificial, sendo que é uma voz sua, que você não, não, é uma propriedade tua, e não digo de propriedade só de voz, mas do teu conhecimento, né? Do teu trabalho, do teu conhecimento em artes, por exemplo, geração de imagens, arquitetura, música, então todas essas profissões que usam muito a questão criativa, a questão de geração de conteúdo, sim, elas estão, está sendo monitorado, está sendo discutido, como fazer para que a inteligência artificial possa gerar conteúdos, e também, sem violar, os aspectos de propriedade intelectual. esse é um tema que, sim, eu acho que tem que ser discutido, tem que ser olhado, tem que ser debatido bastante para que a tecnologia possa avançar e ajudar sem violar esse tipo de direito. Outras questões são em relação à segurança dos dados, à privacidade, esses a gente já discutiu um pouco, mas tem a ver com os seus dados pessoais fazerem parte de bases de treinamento, que também não é bacana, ao menos que você dê um consentimento, e, às vezes, as pessoas dão esse consentimento, às vezes, porque não ligam, mas, às vezes, porque elas recebem benefícios, então, tudo isso aí, sim, são riscos. Existem riscos, também, do ponto de vista de segurança mesmo, da inteligência artificial se fazer, passar por pessoas, transmitir informação falsa. Em ano eleitoral, ainda mais, né, mais arriscado. exatamente, os casos que a gente chama em inglês, vou usar um termo em inglês aqui, chama deepfake, que são as imagens falsas, né, deepfake, são, são, é quando você pega a inteligência artificial e ela, ela se passa, literalmente, por outra pessoa, pega a imagem, uma foto do, a sua, por exemplo, a minha, e coloca uma voz, uma fala na nossa boca que não é, não foi nossa. Claro, tem, sim, que, questões que a gente tem que ir aprendendo, debater, sem, é, debater, trabalhar em conjunto, em harmonia, para que a gente tire o melhor e não evite o melhor ou tire o pior, que são os dois casos que devem ser evitados. Perfeito. A gente vai dar uma chamada agora na participação aqui do Jorge Dousan, que sempre participa do Santo Inovação, trazendo a sua abordagem também sobre o tema, né, debatido em cada programa e hoje não é diferente, então Jorge Dousan é contigo, professor. Olá, hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial ou IA, já está presente em nossas vidas de muitas formas e o que podemos esperar no futuro próximo. A IA não é mais uma tecnologia distante, mas uma realidade que transforma nossas rotinas diárias. Vamos começar falando sobre os aparelhos de uso doméstico. Desde assistentes virtuais como Alexa, o Google Assistant, até eletrodomésticos inteligentes, a IA está em nossos lares para facilitar tarefas simples e complexas. Esses dispositivos podem ajustar a iluminação, controlar a temperatura e até mesmo ajudar nas compras de supermercado. Tudo isso com um comando de voz simples e intuitivo. Nos nossos celulares e computadores, a IA já faz parte do dia a dia. Assistentes virtuais como a Siri, o Google, ajudam a organizar nossa agenda, enviar mensagens e buscar informações rapidamente. Softwares de produtividade utilizam a IA para editar textos, criar apresentações e até mesmo analisar dados complexos, tornando o nosso trabalho mais eficiente e preciso. E no trabalho, a IA também está revolucionando a forma como realizamos nossas tarefas. Ferramentas de automação ajudam a realizar tarefas repetitivas, liberando tempo para que as pessoas possam focar em atividades mais criativas e estratégicas. Em áreas como a saúde, educação e serviços públicos, a IA está aprimorando atendimento, personalizando experiência e tornando processos mais rápidos e eficazes. Mas como toda essa integração de IA em nossas vidas, surgem também preocupações com a privacidade e a segurança. Como podemos garantir que nossos dados estão seguros? A resposta está na conscientização e no uso responsável da tecnologia. É essencial investir em políticas de proteção de dados e incentivar práticas seguras tanto para empresas quanto para os cidadãos. Vamos falar um pouco sobre a internet das coisas, as IOT, que nada mais é que a interconexão de dispositivos via internet permitindo que eles conversem sobre si. Essa tecnologia está melhorando a qualidade de vida de muitas pessoas, especialmente aquelas com deficiência. Por exemplo, dispositivos inteligentes podem ajudar na mobilidade dentro de casa, na comunicação e no controle de aparelhos eletrônicos, proporcionando mais independência e conforto. Para gestores públicos, é fundamental entender que a implementação dessas tecnologias pode transformar nossa cidade em espaços mais inclusivos e eficientes. Investir em infraestrutura tecnológica e em formação de profissionais especializados é crucial para garantir que todos possam aproveitar os benefícios da IA e das IOT. O que podemos esperar para o futuro? Bem, a acessibilidade promovida pela IA nos permitirá investir mais tempo em atividades que realmente importam, lazer, saúde, viagens, qualificação pessoal e profissional. A tecnologia não é apenas uma mudança tecnológica por si, mas também comportamental. Ela está aqui para nos ajudar a viver melhor e de forma mais produtiva. Em minhas ações de design territorial venham refletidos sobre a comunicação e o design como áreas estratégicas de investimento em planos territoriais, fomentando, inclusive, que isso seja parte dos planos de governo dos gestores dos territórios. A IA e a IOT são ferramentas poderosas que, se bem utilizadas, podem transformar nossas cidades em lugares melhores para se viver. Investir em tecnologia, mas também em segurança e acessibilidade para garantir que todos possam aproveitar ao máximo esses avanços é importantíssimo. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência e sei, na prática, que toda cidade, gigante ou pequena, só será inteligente se, além de saber usar tecnologia e a IA, coloca seus habitantes como atores principais de todas as suas ações. Afinal, a IA tem no ser humano seu comando. Ela precisa que as pessoas a direcionem nas tomadas de decisão. Até a próxima. Obrigado, Jorge. E agora a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo com o Túlio Duarte, vice-presidente de ecossistema da CATE, mas abrindo um minutinho para o Túlio trazer as suas considerações finais sobre esse tema de hoje, Túlio, porque a gente trouxe a inteligência artificial no dia a dia, a sua importância. Então, fica contigo agora as considerações finais. Eu queria começar agradecendo a audiência, todas as pessoas que assistem, agradecer você, Felipe, por trazer esse tema. é um tema importante, é informação com clareza, com confiança, é importante. Eu queria também deixar uma consideração importante para as pessoas de que hoje a inteligência, ela está sendo vista, a inteligência artificial está sendo vista como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta para talvez automatizar aquelas tarefas que para a gente não faz mais sentido fazer, para apoiar a gente, para buscar um conhecimento que às vezes a gente não domina. então não está sendo discutida ou feita uma inteligência para substituir as pessoas. Então, isso é um ponto importante para que dê confiança, para que as pessoas tomem a iniciativa de aprender, coragem de querer trabalhar, entender melhor que esse vai ser o futuro do mundo como já foi o futuro no passado, o computador entrou nas nossas vidas e mudou mesmo, transformou nossos empregos, nossa vida, nosso trabalho, nossos estudos. Então, não tenha medo, tenha coragem e busquem entidades confiáveis, fontes confiáveis para avançar nesse conhecimento, mas não deixem de fazê-lo. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Túlio. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto